Seja bem-vindo a este canal, se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Por favor, deixe teu comentário, deixa aí o teu like e o teu dislike, porque este vídeo deu muito trabalho para ser feito. Eu tinha feito toda essa introdução, toda a discussão aqui sobre o produto, e eu acabei errando o foco, porque eu não estava visualizando o que estava sendo gravado. Então, eu tive que refazer a gravação. Imagina só o trabalho que me deu. Mas vamos lá, hoje nós vamos abordar um assunto aqui que está sendo bem comentado na internet, que são sobre filtros. Especificamente, filtros de efeito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando os segredos de Hollywood, apresentando um filtro que é muito utilizado nas produções cinematográficas, que é este filtro aqui, que não é o caso da nossa conversa agora, nós estamos tratando de um outro filtro. Nós vamos abordar hoje o assunto sobre filtros Black Promist, ou Black Diffusion, de algumas marcas como o KF Concept. Mas, como eu disse, tem muitos vídeos falando sobre isso. Eu não estou aqui para falar dos efeitos que o Black Promist ou Black Diffusion causa. Sim, eu vou comparar duas marcas, dois filtros diferentes, de marcas bem diferentes e de preços muito, muito diferentes. Aqui, nós falamos de 50 dólares e aqui, nós falamos de 500 dólares. Então, nós estamos falando em reais de 250 aproximadamente, contra 2.500 reais. É uma diferença imensa de um filtro para o outro. E é isso que nós vamos testar. Vamos para a rua para saber, de fato, o que cada um tem melhor do que o outro. Com a mesma configuração da câmera, o mesmo arquivo, tudo igual, apenas trocando o filtro. Um pouco eu uso o filtro de rosca, que é este filtro aqui, depois eu uso um 4x4, que vai no Matchbox. Mas a finalidade, a lente, tudo igualzinho. Para nós sabermos se essa marca famosa, Tiffen, ou se essa marca, custo-benefício, KF Concept, ou se uma das duas é pior do que a outra. Só vamos saber isso testando, fazendo, de fato, o teste. Eu não sou muito habituado a usar o Black Pro Mist. Como eu disse, eu utilizo, normalmente, nas minhas gravações, um outro filtro, que eu já comentei e já disse qual é, que é bem mais difícil de conseguir, não tem aqui no Brasil, para te conseguir, tu tem que importar, que é o filtro que está nesse vídeo aqui no card. Então, comparativo entre essas duas marcas. Tiffen, famosa, muito conhecida na indústria cinematográfica e publicitária, valor agregado muito alto, produto muito bem feito, só funciona com o Matchbox. Também tem de rosca, mas eu não tenho de rosca, porque eu uso no Matchbox. Eu tenho alguns filtros de algumas graduações da Tiffen. Aqui, Black Diffusion, que tem a mesma finalidade da empresa KF Concept. Grande diferença entre os dois. Só vamos saber testando entre a marca Tiffen e a KF Concept qual das duas melhor nos atende. Ou seja, custo-benefício. Vale a pena, de fato, pagar 500 dólares aqui, sendo que nós conseguimos praticamente a mesma coisa por 50 dólares? Vamos aos testes e depois eu venho com a conclusão. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.